Olá, para você ligado aí na programação da TBO. O assunto agora é a Covid-19. O Brasil tem o menor número de mortes desde março de 2020, quando começou a pandemia. Abril foi o mês que apresentou o menor número de mortes por Covid-19 desde março de 2020, quando os primeiros óbitos foram notificados. Dados do Ministério da Saúde mostram que 3.700 pessoas morreram pela doença no mês passado. O número corresponde a uma queda de 95,4% nas mortes em relação a abril de 2021, mês com o maior número de óbitos em toda a pandemia. A queda nos registros acontece em um momento em que o país já vacinou 91,8% do público acima de 12 anos, com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 86,8% com as duas doses ou dose única do imunizante. Ao todo, cerca de 490 milhões de doses da vacina foram distribuídas para todos os estados e distrito federal. Para o Ministério da Saúde, a queda nas notificações se deve, entre outras medidas, à vacinação. Uma pesquisa encomendada pelo Ministério aponta que a estratégia utilizada para essa etapa da campanha amplia ainda mais a imunidade contra a Covid-19. Aqui Leandro Maia, diretamente para o Boletim 90 Segundos. Continue ligado na nossa programação que daqui a pouco a gente volta com outras notícias para que você fique sempre muito bem informado. Até logo!